Esquerda, direita, vamos rodar Esquerda, direita, mexendo as mãos Esquerda, direita, tocando o chão Pra frente, pra trás, vamos pular Pra frente, pra trás, vamos rodar Pra frente, pra trás, mexendo as mãos Pra frente, pra trás, tocando o chão Esquerda, direita, vamos pular Esquerda, direita, vamos rodar Esquerda, direita, mexendo as mãos Esquerda, direita, tocando o chão